Então galera, chegou o dono de uma EZ50 ali A gente fizemos as modificações Olha lá, achei que ele estava olhando para o carro dele Estava acreditando, ficou bom Deu partido aqui, chegou e pensei que estava roubando aquela manéia Espera aí, dando partido Olha aí a máquina Ei, firme? Chegando agora? Ei, firme Pronto, pronto Você já viu como está ficando essa boa joia? Deu um talento aí para chegar a ver esse lindo aí, meu amigo Foi linda Foi bom abrir o capulado, é uma olhada lá Partida, chegou, pegou na primeira Opa Então galera, a gente fizeram uma modificação nessa caminhonete Fusemos um filtro esportivo Aqui, olha Outro tipo de mangueira Tá Ok modelo, a bateria acabando Reservatório novo Certo Filtrozinho Completamos Olha, por isso está derramando um pouquinho, porque passou do nível viu E é isso aí Essa aqui vai para Santa Helena de Goiás Santa Helena Santa Helena Santa Helena, aí A bruta Tentador Briga lá com a suspensão, vamos ver Máquina, máquina, parabéns meu amigo Sua caminhonete é bonita hein Top, top Obrigado Obrigado hein Tamo junto Tchau